Ele é menos estúpido que esse galá de se machia embaixo Caralho Porra, vai tomar no cu da cara Pelo menos no comentário dele é preciso da porra de uma fode Pra me ganhar Uma fode Uma fode Ai mano, muito bom É que o mesmo maluco me vencer eu dou é